Enquanto isso, a população desprotegida reclama segurança. Moradores de Conceição do Mato Dentro, na região central do estado, fecharam o principal acesso à cidade nesta manhã em protesto contra a falta de segurança. Os moradores estamparam em faixas e cartazes o medo da violência e também a indignação diante da falta de segurança. Eles ocuparam a ponte Lava Pé, no bairro Cachoeirinha, e pararam o trânsito na Avenida JK, continuação da MG10, principal acesso à cidade. Apenas ambulâncias podiam passar. Os manifestantes dizem que estão desprotegidos diante da criminalidade, que, segundo eles, tem aumentado muito na região. De acordo com os moradores, somente este mês foram registrados assaltos à agência dos Correios, explosões de caixas eletrônicos e roubos a casas e comércios. Nessa situação que a gente está vivendo aqui em Conceição, a gente tem que entender que seu cúmulo é um absurdo, uma sociedade que não tem segurança pública.